Música Chegamos em Orlando A gente já passou aqui na Disney Springs Ainda estamos muito descansados sem tomar banho É, por causa da nossa conexão de 24 horas em Miami Se você ainda não assistiu o vídeo Vou deixar aqui nos cards, então assiste lá Aí a gente veio agora no Disney Springs Pra trocar os nossos ingressos Já pegamos E depois, só alegria Aí amanhã, sábado, a gente vai pro Universal Domingo também Aí segundo e terço a gente vem pra Disney Agora a gente vai dar um rolezinho por aqui E esperar a hora do Airbnb E esperar a hora do Airbnb Pra enfim, tomar banho Dormir Porque dormir no chão do aeroporto não é legal Então a gente trocou o nosso ingresso ali No Ticket Center Aí a gente só imprimiu o nosso voucher Que no caso a gente comprou no No Herb E ela só pediu o passaporte E entregou os cartões Bem tranquilo E aqui na Disney Springs Tem bastante restaurantes Lojinhas A gente só tá passeando mesmo A gente veio trocar o ingresso E a gente só vai dar uma volta Aí provavelmente Se a gente for almoçar A gente vai procurar algum Lugar mais baratinho Mas é bem bonitinho aqui Bem legal I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Enfim, chegamos no Airbnb A gente tá morto Morto, morta E agora são quatro e meia Vamos tomar banho E partiu dormir Porque se contabilizar tudo A gente dorme o que? Umas duas, três horas? Bem, acho nem isso É, né? Mas se vocês quiserem ver o tour aqui do Airbnb Entrem lá no canal do Lucas Que ele vai Ele fez o tour pelo apzinho aqui Que por fora não é muito legal Mas por dentro é bem arrumadinho Bem equipado E esses sete dias aí Que a gente vai ficar Vai ser o suficiente Fui lavar a roupa nessa máquina E eu nem sabia por onde começar Aí eu fui pesquisar no YouTube, né? Basicamente você joga as roupas lá dentro Aí você põe esse negocinho Ou tem a opção de colocar Aqui, né? O sabão em pó Acho que é amaciante E o sabão líquido Aí depois que terminar Aí eu jogo aqui na máquina de secar E a máquina de secar Vai ser outro desafio Partiu Universo Studios Partiu Detalhe A gente não combinou a roupa Mas tá igualzinho Até o tênis É Chegamos ao estacionamento Esse estacionamento Ele vale para os três parques O Island of Adventure Universal Studios E Volcano Bay E ali são os valores O centro que está mais no canal Bom, a gente acabou de entrar aqui no parque já A gente vai ver agora Nossa primeira atração para ir E aí Música Agora bora na atração do Transformers Ali fala que a fila de espera está 15 minutos Vamos ver Gente, a fila dessas atrações já é uma atração A gente saiu agora da atração de Transformers É bem legal porque é um simulador Aí você vai passando em alguns lugares Vai saindo o arzinho, o ar quente, a água Bem legal Entramos na Dominion agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gente, saiu agora do simulador do vinho É bem legalzinho Mas é bem infantil, tanto que na fila tinha um monte de criança E assim, pelo tempo que demorou É, a gente acha que não vale tanto a pena A gente está indo agora na atração dos Velozes e Curiosos Acho que era a atração que você mais queria ir, né mãe? Não Eu me arrependo, é legal sim Eu falei que não era a minha atração mais preferida Mas eu tô vendo os carros E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Bom, estamos indo agora para a Rocket Foi a primeira atração que a gente foi Mas eles estavam fazendo uns testes ainda Aí a gente precisou sair dela Só que aí eles deram uns cartãozinhos de... Pra tipo fura-fila, né? Aí a gente tá indo lá agora Só uma coisa a dizer Estou com dor de cabeça agora Não, mas tá legal, valeu a pena E meu, tá com um rockzinho legal Assim do lado do seu ouvido Deixa a viagem mais... É, mais da hora E você pode escolher a música Isso que é legal também É E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente veio nessa atração agora, é uma mistura de simulador, montanha-russa, muito legal. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 BIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mó chuva aqui, bem no final do dia, na hora de ir embora, mas tá bom. Não a melhor, uma das melhores montanhas que eu já fui. Mó chuva aqui.